Ou seja, esses artistas, eles acabam tentando fazer uma política nos seus shows quando, na verdade, as pessoas vão lá para poder ver o show e acabam se contradizendo com algumas coisas com muitos dos seus telespectadores que estão ali. Então eu não vejo que existe nessas redes sociais tantos perfis fakes, igual estão muitas pessoas falando, e que sim, o povo encontra nesses perfis, nessas redes sociais, formas de dizer, de expressar aquilo que elas pensam, exercendo o seu direito de liberdade de dizer o que pensam. E isso é extremamente filosófico, importante, isso é democrático. Eu vejo com muita democracia as redes sociais. Então eu vejo que o que esses artistas acabam fazendo, colocando aí suas opiniões políticas, elas ajudam sim o atual presidente Bolsonaro. Por quê? Porque ele foi eleito em cima dessa transposição, dessa mudança de paradigmas dos meios de comunicação. Saiu daqueles meios de comunicação os tradicionais que nós tínhamos e estamos hoje nesses meios alternativos, que envolvem todas as redes sociais. E ele é acostumado com isso. Ele tem toda uma equipe que vem com isso, inclusive os próprios filhos dele, que são muito bons nisso também. E, claro, automaticamente todo esse grupo que veio da eleição de 2018 já começa a se mobilizar novamente. Tá, eu coloco outro elemento aqui, a gente acrescenta para o comentário do professor Osni Roury, que se Lula nas pesquisas, praticamente todas elas, está à frente do presidente Bolsonaro, de acordo com esses institutos, na internet a situação é completamente diferente. Por que acontece esse fenômeno, professor, na sua percepção? Bom, eu gostaria de discordar do professor Clécio na questão dos robôs. Essa é uma questão que já foi muito debatida e isso é uma coisa clara. E eu acho que, como o robô não participa de pesquisa eleitoral, por isso o Lula está na frente. O professor Clécio tem razão. O Bolsonaro tem uma experiência, e sua equipe tem uma experiência muito maior do que os outros candidatos nessa questão do fake. Eles são mestres nisso aí. Mas eu acho que tem outras coisas que estão pesando nas pesquisas, não a opinião de artistas. O opinião de artistas é importante, eu acho que todos devem se posicionar. Eu acho que se você pode se posicionar, você deve. É o direito do cidadão. É o direito do cidadão e isso é importante para a democracia, que todos possam se colocar. E quando você recebe aplauso, você tem que estar preparado para receber vaia também. Porque isso faz parte. Então, se o artista se coloca, ele está correndo o risco de ser vaiado. Ele sabe disso. Está se expondo, né, professor? Está se expondo. Está se expondo. E acho que isso é democrático. Claro, a democracia é feita disso. Ela é feita dessas diversas opiniões aí, como o professor está dizendo. Mas, num ponto, é importante ressaltar o seguinte, professor, que tem muitos apoiadores do Bolsonaro que se manifestam pelas redes sociais. Isso não é robôs. Isso não são robôs. Muitas pessoas a gente encontra nas ruas e conversa com as pessoas nas ruas, no dia a dia. Num supermercado, você está ali num restaurante, você está num ponto de ônibus, você está caminhando pela cidade. Você vê pessoas usando, falando muito sobre o Bolsonaro, falando muito sobre as questões de mídia, falando muito também desses artistas. Por exemplo, o que a Anitta fez? Muitas pessoas falam, é um absurdo tentar legalizar drogas. Uma coisa que faz tanto mal para a sociedade, que faz tanto mal para a educação. O senhor é professor, sabe disso, igual eu. É horrível chegar em sala de aula e se deparar com um aluno que está drogado, ou um aluno que saiu porque foi pego pela polícia porque é um traficante. Isso é triste, isso é horrível, isso é desnaturalizar a educação, isso é matar a educação. Nós não podemos aceitar isso como normal. E ela foi lá nas redes sociais e comentou sobre isso e disse, né, Lula, vamos legalizar e tudo mais. E isso causou um transtorno enorme. Então, veja só, professor, não é fake o momento em que as pessoas vão lá e dizem assim, ó, nós não concordamos com a legalização das drogas. Não são robôs que vão lá e fazem isso. São pessoas que estão indignadas com a situação que está o nosso país e entregue às drogas. E entregue a narcotraficantes. E entregue a armamentos extremamente pesados.